Acabei de chegar do viveiro e confesso que fiz alguns estragos bancários, uma vez que fiquei um bocadinho sem limites e comprei bastantes flores para o meu jardim. Acabei por comprar aqui algumas hortências. Eu confesso-lhe um carinho muito grande para esta planta porque a minha avó tinha algumas no seu jardim. Tenho alguma ligação emotiva com estas flores porque para mim representam ar. Acabei por comprar uma azul, já assim bastante grande. Cada uma foi 21€, mas achei que compensava porque estive a ver outros viveiros aqui da zona e algumas eram 14€ bem pequenas. Esta já tem alguma dimensão e achei que foi um preço convidativo. Acaba por ser um bocadinho avultado, mas dado também, como podem ver, acho que foram boas aquisições. Esta hortência cor-de-rosa, também é mesmo muito bonita. Comprei também algumas roseiras porque me apaixonei. Não ia com a ideia de comprar roseiras, mas achei esta que é assim um salmão lindo, 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 lindo. Comprei também uma tradicional vermelha, que está aqui, também muito bonita, como podem ver. As roseiras achei que estavam um ótimo preço, foram 11€ deste também. Portanto, acho que foi a melhor compra de todas a nível de relação preço versus tamanho. Já que a beleza é indiscutível, não é? Comprei também um hibisco. Eu já tive um hibisco, desculpa entrar-me a aproximar, mas já tive um hibisco amarelo, que quando o trasladei para o jardim acabou por morrer. Espero que não aconteçam mesmo com este. Este é cor-de-rosa, ainda mais bonito. E agora vamos para a parte mais dinâmica, não tão atrativa para mim, mas relaxante, que é meter as mãos na terra e plantar estas plantas e já vos mostro o resultado final. Desculpem estar de óculos de sol, mas o sol está assim bastante forte. Já andei aqui no jardim a ver onde é que vou colocar algumas das flores. Eu confesso que quero deixar assim a zona relevada e também da piscina sem grandes flores. Portanto, vou optar por fazer como fiz aqui neste canto, em que coloquei as flores mais junto ao muro. Tenho aqui algumas buganvilhas de diferentes cores que ainda não abriram a flor, tirando aquela ali de cor de vinho, um cor-de-rosa mais forte. E também tenho aqui atrás algumas flores também, uma camélia e mais duas que são assim bastante volumosas e que não sei o nome. De resto, quero deixar assim tudo bem relevado para que esta zona aqui do Alpendre, que eu acho que é mesmo muito bonita, fique visível e também se possa ter o jardim para não só usufruir da piscina, mas também para caminhar na relva, brincar, correr e jogar futebol, para quem assim o desejar. Não é bem a minha praia, como se chama dizer. Vamos então aqui agora ver onde é que se vai colocar as flores. Eu já sei mais ou menos alguns sítios, ou antes de comprar já tinha idealizado, mas agora com elas aqui acho que é mais fácil ver se resulta ou não, porque nem sempre aquilo que pensamos acaba por ter o impacto desejado no local certo, não é? Portanto, vou agora aqui fazer alguns estudos e já vos mostro como é que vai ficar. Já tenho aqui as minhas flores, não é? Agora vou direcioná-las para o local certo do jardim, para ver como é que ficam. Eu confesso que optei por ter uma grande área de relva, não só em redor da piscina, mas também por todo o jardim, para que as flores fiquem mais na zona dos muros a fazer uma cerca viva. Tenho aqui cinco hibiscos, penso eu, não são hibiscos, são buganvilhas, acho que estou a dizer bem o nome. O hibisco está ali, é aquele cor-de-rosa que eu comprei, muito bonito. Já tive um amarelo, mas quando o transpontei aqui para onde está ali aquela camélia ali no canto, ao pé do canal de luz, acabou por morrer. Mas o que eu tenho optado, que era isso que eu estava a dizer, foi por plantas que façam alguma cerca viva. Tenho aqui mais uma buganvila que estava bastante grande, notam-se ali as marcas do muro, mas houve uma tempestade que ela acabou por cair e morreu. Acabei por plantar esta mais pequena, que ainda está a crescer, e quando fui comprar ao viveiro também adquiri esta roseira branca, que é daquelas roseiras trepadeiras, está muito pequenina, porque a minha ideia é que ela se envolva e cresça ao longo do muro, para fazer uma cerca viva. Eu gostava, foi esse o intuito, que todas estas buganvilhas e roseiras se unissem quase, sem se distinguir muito bem o que é o quê, e quem é quem, e fizessem aqui um muro vivo, uma cerca viva bastante colorida, porque todas têm cores diferentes, amarelo, branco, rosas diferentes, cor de pêssego, e pudessem-se juntar todas, como tem ali o meu vizinho, acho que não estou a cometer nenhuma inconfidência, e que se pudessem unir todas e criar aqui um muro bem divertido e bem bonito, como vejo em algumas casas. Aqui no canto tenho estas três plantas, como eu disse, a camélia e mais estas duas que eu não sei o nome, uma é branca e outra é rosa. Aqui ainda não coloquei nada porque estou indeciso se vou fazer aqui ou não a churrasqueira, tenho ali o ponto de água e o ponto de esgoto para eventualmente poder ou não fazer aqui a churrasqueira exterior, porque nós optámos por ter aqui esta churrasqueira a gás, nesta zona do alpendre, que acaba por ser muito mais rápida a forma como faz calor e também como faz os grelhados. Peço desculpa aqui é muito pó porque está mesmo muito, muito, muito vento, mas como veem tudo o resto é relevado, há ali também outras zonas que eu depois posso mostrar, e a ideia é manter-me uma releva à volta da piscina e manter assim esta zona bastante grande para que se possa usufruir do jardim com as preguiçadeiras, com jogos, que seja uma zona mais dinâmica. Por isso é que eu tenho optado pelos muros. Apesar de ter uma paixão por flores e temer o exagero, acho que não vou exagerar agora com estas aquisições, embora aqui à partida pareçam ser bastantes flores. Agora vou colocá-las onde eu quero mesmo e vamos ver como é que vão ficar. Já levei para ali o hibisco, confesso que está tanto vento que ele já acabou por cair, para terem noção, está mesmo, mesmo muito vento, nota-se pela folhagem do subraivo. Aqui eu tenho que ter os ecopontos porque fazem recolha porta a porta, portanto eu acabo por levar daqui dos ecopontos para... Peço desculpa pelo balançar, não quero deixar ninguém tonto, mas eu acabo por deixar aqui os ecopontos para depois levar para os grandes que estão ali na entrada da cave e da garagem. Portanto a minha ideia é pôr aqui este hibisco, que acaba por ficar encostado ao muro nesta zona de pedrinhas e tem aqui outra planta e acaba por também não encher muito esta zona. Se algum dia quiser pôr aqui uma mesa de refeições ou alguma coisa, acaba por também ter esta zona livre. Ali acabei por pôr aquela planta, que é igual àquelas dos muros, para que aqui na janela da cozinha tenha uma visão de algo verde porque fica mesmo em frente ao lava-louça e acho que fica com um impacto muito bonito. As outras vou colocar ali no muro em frente, mas já vamos... As outras eu vou colocar aqui no muro em frente, mas agora vou... Como está muito vento vou começar por trazer primeiro a pecinha para escavar. Confesso que não sei muito bem como é que se chama. A minha experiência em jardinagem não é assim tão grande. Acabo também por vos mostrar esta florzinha que eu comprei. Também é muito bonita, que vou colocar aqui numa floreira que eu tenho, aqui em baixo, porque uma delas acabou por morrer e vou substituí-la e vou pô-la aqui nesta zona, aqui assim, neste... Acho que não estou a mostrar muito bem, já se está a ver. Vou acabar por pôr aqui neste canteiro que eu tenho aqui de flores, esta cor de rosa que eu comprei, que também é muito bonita. Esta foi cerca de 2,50€. Foi um preço bastante convidativo. Já tenho aqui a pá, portanto vamos lá agarrá-la. Comprei também algumas sementes, o quilo foi 15€ para replantar aquela de umas horas que o frio da geada acabou por queimar. Mas tenho aqui uma estátua da Ilha de Páscoa. O meu bichinho que está aqui escondido. E as restantes flores vou plantar aqui à volta do muro. As hortências e as roseiras. E agora vamos lá colocar as mãos à massa. Quando vir o tempo um bocadinho melhor, vamos ter que pintar aqui nesta zona do baloice, porque ainda está aqui um bocadinho enverrejada da chuva. Pronto, e como vêem vai que vou colocar aqui o hibisco, acho que vai ficar bonito. E acaba por dar aqui uma paisagem mais bonita e um toque de cor que eu acho que falta aqui, já que está tudo muito verde. Já estou aqui pronto. Vou começar por fazer aqui um buraco. Acho que não vai ser preciso um buraco muito grande. porque o vaso é pequeno. Mas vamos lá ver como é que me vou safar aqui. Vou tirar aqui algumas destas pedras. Vou fazer grande asneira. Espero. Deixa-me só parar aqui um bocadinho a filmagem, porque eu acho que vou ali buscar uma caixa e vou tirando a terra que fica em excesso para depois voltar a colocar para não estar a sujar as pedras, porque elas são brancas e queria que elas se mantivessem assim limpinhas. Até já. Vou agora passar aqui para a frente, onde vou plantar... Deixa-me só virar a câmera. Onde vou plantar aqui esta roseira. Desculpa por que lançou agora aqui um bocadinho. Vou também plantar aqui estas duas hortências. E por fim, ali aquela roseira caiu. Como vocês podem ver, está assim muito vento. Vou plantar ali. Peço desculpa. Estão aqui todas com o vento. Está mesmo muito vento. Tenho mesmo que ir plantar. E vou plantar ali aquela roseira. Portanto, vou ficar duas roseiras em cada ponta. E vão ficar as duas hortências. Vamos lá ver como é que corre. Porque eu não tenho muito jeito. Desculpa. Está aqui muito bom das poeiras. A tempestade de poeira. E eu não tenho assim muito jeito para as jardinagens. Espero que elas sobrevivam, porque são mesmo muito bonitas. Vamos lá então pôr a mão na massa. Nem sei se começa primeiro. Acho que vou começar primeiro pelas hortências. Porque como marca o centro, acho que é mais fácil. Vamos lá. O método é o mesmo. Deixa-me só pôr aqui. Peço desculpa. Deixa-me só pôr aqui a câmera no chão. Vou usar na mesma caixa. Deixem-me só baixar um bocadinho. Acho que assim já tem ângulo. Vou na mesma pôr aqui a caixa com a terra. E vamos lá ver como é que isto corre. Uma eternidade depois já terminei o meu trabalho de jardinagem. Confesso que gostou um bocadinho, porque por baixo há bastante rocha. E foi complicado. Tive de estar a cortar a malha anti-relva, a tirar as pedras, fazer os buracos. Mas já está feito. Espero que vinguem, porque são lindas e eu gostei muito do resultado. Vamos lá ver. Aqui é a visão de fora. Eu não queria nenhuma planta que tapasse a arquitetura da fachada. Por isso é que estou a optar por plantas em redor do muro. E árvores nada marcantes. Porque eu gosto que se vejam as linhas da casa. E que a arquitetura se mantenha à vista. Sem nada a tapar ou a ofuscar. Deixem-me só entrar aqui. Peço desculpa. Mas eu penso que assim, se consegue ver toda a casa sem ter nada aqui a tapar a arquitetura. Mesmo assim está um ar florido de jardim, porque o jardim também tem que ter flores. Agora que dei por encerrado este trabalho de jardinagem. Hoje ao longo do vídeo ainda penso que vos vou conseguir mostrar a decoração da Páscoa. Estamos quase, quase na Páscoa, mas eu acho que ainda vou colocar neste vídeo como é que eu decorei a Páscoa. Foi tudo assim bastante simples, com pequenos apontamentos, mas eu acho que ficou bonito e bem conseguido. Se conseguir ainda vou colocar aqui uma proposta de mesa da Páscoa, para vocês terem algumas ideias. Ou então, se não for para este ano, se o vídeo não sair já, que seja o próximo ano, que tenha algumas ideias de mesa da Páscoa. Eu também tenho alguns serviços de Páscoa, que gosto muito, com coelhinhos, foram bastante baratos. Agora estou a apostar na compra de pratos de sobremesa, que depois com os pratos da Bordal que eu tenho, da coleção Fantasia e também alguns da Vista Alegre, acabo por pôr embaixo os pratos de marcador ou então o prato mesmo de servir. E depois brinco um bocadinho com os pratos de sobremesa que eu uso para entradas e fica quase sempre um cenário diferente e parecem mesas completamente diferentes, só mudando os pratos de sobremesa. Vou, se calhar, mostrar-vos ao longo deste vídeo, senão fica no próximo, mas hoje tenho a certeza que vos vou mostrar a decoração de Páscoa, que eu espero que gostem, porque foi feita com muito carinho, porque eu gosto muito de decorar a casa. Deixem-me só virar para aqui, porque eu acho que a luz aqui está melhor. Peço desculpa, não quero deixar ninguém tonto. Portanto, fiquem por aí, que eu acho que ainda neste vídeo vão ver toda a minha decoração de Páscoa para 2024. A minha decoração da Páscoa deste ano foi assim em tons verdes e também a buscar a palha natural. Vou vos mostrar. Só decorei mesmo a sala de estar, sala de jantar e ali um apontamento no vazado, na entrada, mas eu acho que ficou assim bastante bem conseguido e ficou simples, mas bonito. O simples é muito relativo, não é? Há pessoas que podem achar um bocadinho exagerado, mas para aquilo que eu gosto, para o meu estilo, acho que me contivo um bocadinho para que cada apontamento se destacasse por si só e brilhasse sem ficar nada assim muito exagerado. Vou agora virar a câmera para vocês conseguirem ver em detalhe, mas também em panorama, para ter uma noção do espaço e decoração em toda a envolvente. Aqui em cima acabei por não deixar nada, ficou tudo como estava, portanto, sem grandes detalhes. Como podem ver, a jardinagem ainda bem que foi cedo porque o tempo já está a ficar bastante escuro, como podem ver aqui desta janela grande. Portanto, a minha casa tem esta entrada com muito vidro, onde se vê esta escadaria. Aqui nesta parte superior, nesta área social superior, eu costumo colocar alguns detalhes no Natal, mas confesso que nesta Páscoa não coloquei nada. Acabei por deixar assim tudo mais natural e mais simples. Natural isto é, como costuma estar no dia a dia. Portanto, ficou assim sem grandes detalhes, além da decoração habitual. Depois descemos aqui pela escadaria, aqui é a entrada da casa, e vou começar por vos mostrar a sala de estar, para vocês verem como é que ficou. Aqui tem uma noção geral de alguma da decoração de Páscoa, mas eu já vos mostro ao detalhe. Para vos enquadrar, nós acabámos de descer aqui a escada. Vou só andar aqui um bocadinho mais para trás para vocês terem noção do espaço. Espero não tropeçar aqui em nada. Para vocês terem aqui um bocadinho noção do espaço. Vamos só sentar aqui no sofá para vocês terem noção. Nós estamos lá em cima. Lá em cima acabei por não fazer nenhuma decoração. Vou só primeiro caminhar para este lado. Aqui é tudo open space. Portanto, todos os espaços comunicam entre si. Vou só rodar um bocadinho. Não quero deixar ninguém em modo montanha-russa. Mas pronto, temos aqui esta zona e depois aqui é tudo aberto e vazado. Tem aqui esta janela grande. Portanto, nós temos por aqui. Portanto, vamos começar então pela sala de estar. Na sala de estar coloquei estes dois coelhos neste casal que já tem há algum tempo. Confesso, já tenho estes coelhos há cerca de dois, três anos. Antes mesmo de ter esta casa. Muito antes de ter esta casa. Mas eu sempre gostei muito e comprei-os. Já é imaginar que um dia estariam na minha casa pronta e estariam aqui a brilhantar a minha Páscoa. Como veem, eles têm muitos detalhes. São muito detalhados. São de palha. Têm 85 cm e eu acho que eles são mesmo muito, muito, muito bonitos. Depois, a nível de decoração, naquelas mesas de apoio de mármore não coloquei nada. No Natal, à volta desta planta, ainda coloquei algumas luzinhas, mas confesso que as tirei para a Páscoa. Este canto ficou apenas aqui com estes dois coelhos de 85 cm. Tenho umas almofadas temáticas da Páscoa, mas eu quis ir pelos tons verde porque tinha aqui estas flores artificiais do IKEA, penso eu, que foi lá que eu comprei. Às vezes está aqui um arranjo, mas eu não queria que as almofadas fossem tão chamativas da Páscoa. As almofadas são do próprio sofá, peço desculpa, mas aqui já andou a minha pequena Charlotte, a minha cadela, e ela adora deitar-se ali. As almofadas brancas vêm com o próprio sofá, que é da marca Lás Casas. Depois, estas verdes, que são assim como uma espécie de tricô artesanal, com os pompons, são da Shein. Foram muito baratas, mas têm dourado imenso tempo, porque eu comecei a decoração da Páscoa aos dois meses atrás, três. A minha cadela, a Charlotte anda sempre em cima delas, arranha, brinca, e elas estão aqui completamente novas. Depois, aqui nesta mesa de apoio, também não coloquei nada. Está a decoração habitual. Neste canto, de vez em quando, tenho aqui duas poltronas em cor mostarda, que vocês já vão ver ali à frente. Para a coleção da Páscoa, para a decoração da Páscoa, e com a coleção toda que eu tenho, optei por este tom, por trazer a que está ali no vazado para aqui. Porque eu queria, como eu vos disse, esta mescla entre o verde, os tons pastel e também a cor palha, e acho que este camel ficou aqui melhor. Acabei por colocar aqui esta bomboneira, esta travessa de coelho, nesta mesa espelhada, que eu gosto muito. Eu ainda não coloquei cortinados, porque no projeto de design que eu fiz com as casas, estava sem cortinados. Eu gosto deste brilho, desta luz que as janelas trazem para dentro. E a nível de privacidade, não me incomoda muito. A maioria da decoração está aqui nesta mesa de centro, que eu gosto muito, e acho que ficou muito, muito bonita. Tenho aqui este coelho, que eu comprei numa florista, que trazia um vaso, ou foi no Lidl, já não me recordo muito bem, trazia um vaso. Eu troquei o vaso por estas ovinhos de esferovite da Temo. Aqui tem uma bandanja em forma de coelho da Zaraon, do ano passado. E são os únicos apontamentos de Páscoa que eu tenho aqui. Vou-me afastar um bocadinho para vocês terem noção de toda a decoração. Acho que assim têm a noção. Depois, deste lado, acho que vou falar um bocadinho também nestas velas. Estas velas são apilhas. São umas velas que eu comprei também na Shein. O pack foi cerca de 8€, mas dão uma luz muito bonita, um efeito muito bonito, que eu daqui a pouco já vos mostro. Aliás, até posso ligar. Elas são muito fáceis de ligar. Enquanto eu ligo aqui, para não vos deixar tontas e tontos, vou só mostrar-vos um bocadinho o aparador. No aparador ficou a decoração habitual. Aliás, retirei apenas os giradiscos para que ficassem em tons mais brancos. Já consegui acender aqui a vela, já vos mostro. Fica assim, fica uma luz muito subtil, como podem ver. Muito natural e muito discreta. E eu gosto muito do efeito à noite. Como eu estava a dizer, aqui no aparador deixei apenas a coluna de música, estes três jarras da Vista Alegre e este pássaro. E tirei os giradiscos que vocês já vão ver ali no carrinho bar, que eu uso para decoração. Mas pronto, esta é a visão geral da sala de estar. Aqui é tudo aberto, portanto, acaba por ter uma divisão de espaços, mas não é uma divisão completamente fechada, uma vez que tudo é em open space. Já vos dei aqui a visão geral. Depois, para aqui, vou-vos mostrar, para aqui temos a escada, não é? Como eu já vos tinha dito, o vazado. Esta zona de vazado, com aquela janela ali, grande, que dá para a rua. Como podem ver, o tempo está um bocadinho cinzento. Aqui nesta área de circulação acabei por não pôr nada. Está aqui a decoração habitual. Mas nesta casa de banho social, acabei por deixar apenas e só. No Natal, coloquei aqui alguns castiçais de Natal, com o luseador também de Natal. Mas na Páscoa acabei por não deixar aqui nada. Coloquei apenas estes detalhes muito discretos destes panos de Páscoa, que eu já vos mostro aqui no tamborete. O Natal quis-me pôr também naquele nicho alguma decoração. Também não coloquei nada, achei apenas estas rosinhas. E coloquei estes panos aqui, que são da Laço Forte. Eu posso deixar depois na descrição o Facebook dela. É ótima, faz um trabalho muito bonito. É muito talentosa. Eu tenho alguns pratos, algumas toalhas dela. E adoro estes pequenos detalhes na decoração. Portanto, ficou apenas aqui estas duas toalhas de Páscoa. Para dar suporte à banheira hidromassagem. E de resto, como podem ver, não há mais nada. Está tudo assim bastante simples e discreto. Só apenas com aqueles dois detalhes de Páscoa. Continuando aqui. Peço desculpa. Continuando aqui. Estão a ver? Está ali a receira do meu ardo trabalho de jardinagem. Continuando aqui. Aqui tem alguns detalhes. Eu penso que eu vou para aqui. porque será mais fácil para vocês verem. Pronto. Nesta zona, que é por baixo do vazado, tem aqui este candeiro de mármore, que eu gosto muito dele. É muito bonito. E tem as poltronas que costumam estar ali na sala de estar. São as suas poltronas mostarda. Tenho uma aqui. Não vos quero deixar tontas. E tenho outra ali. Pronto. Aqui nesta zona de entrada, está aqui a cama da Charlotte. Ali o cesto de brinquedos dela. e deixei apenas como apontamentos este coelho e este ovo. Este ovo dá para pôr vela. Dá para pôr vela lá dentro. E este coelho e este ovo. Peço desculpa. Estou a tremer um bocadinho. Eu não estou muito habituado a ser cameraman. Este ovo e este coelho são da Pepco. Foram muito baratinhos. Penso eu que não chegaram a 3€ cada peça. E está assim este canto. Muito discreto. Que no Natal eu costumo exagerar um bocadinho mais. Mas acabei por achar assim mais discreto. Ficou assim. Só com os tamburetos. Que já estão aqui habitualmente. Este candeiro dourado. E só estes detalhes deste coelho e deste ovo. Aqui no carrinho bar. Dachei os giradiscos. E deixei estes dois coelhos. Que são muito giros também. Em porta vela. Estou aqui a tentar lembrar-me de onde é que são estes coelhos. E acho que são da Tiger. Também foram cerca de 2€ e pouco cada um. Pronto. Vou só rodar para vocês terem noção dos espaços. Portanto aqui é tudo aberto. Portanto aqui tem a escadaria. Ali à frente tem a sala de estar. E aqui é a sala de jantar. Que eu vou sair um bocadinho para vos dar. Aqui nós é que vamos por entrar. E vou só rodar para vocês terem noção da panorâmica geral da sala de jantar. Um bocadinho mais para trás. E aqui está. Como podem ver estão ali as hortências. E a roseira que eu plantei. Pronto. Aqui na sala de jantar ficaram muito poucos detalhes. Como eu achei que estava tudo muito já exagerado. Acabei por não pôr nada na mesa. Acabei apenas por deixar aqui no aparador alguns detalhes de Páscoa. A bomboneira já costuma estar ali. Aquela bomboneira da Vista Alegre. Apenas coloquei lá dentro ovos. Aqueles ovos ferrovíticos que eu comprei na Temo. E também estes dois coelhos que eu também comprei na Temo. E que foram muito baratos. Acabou por ficar assim. Apenas. São os únicos detalhes que eu tenho aqui de Páscoa. E estão aqui os dois coelhinhos. Aqui nesta área de lazer. Eu ainda tinha um detalhe de um coelho. Mas acabei por tirar e meter ali na cozinha. Porque achei que ficava um bocadinho demais. Portanto acabei por optar por uma decoração assim mais simples. Aqui tenho só este tambureto preto. Mas como podem ver aqui ficou apenas estes dois detalhes destes dois coelhos. O tambureto. Este quadro nada em cima da mesa. Porque o candeiro já é marcante. Eu achei que ficava muito pesado alguma decoração aqui. E deixei apenas ali no aparador. Que aqui conseguem ter uma noção de vista geral do aparador. E do carrinho também. E agora vamos para a cozinha. Vamos então agora para a decoração aqui na cozinha. Portanto a cozinha também. Embora tenha porta. Como podem ver. Pelo simples facto de ser aberta para a sala de jantar. E ter uma porta acima do padrão. Acaba por parecer também open space. Mas também dá toda a privacidade necessária. Para quando está assim não tão apresentável. Digamos. Desarrumada. Se poder fechar. Em cima da ilha. Que é uma ilha de refeições. Isto é o Maicon. Prazer. E como já tem este lustre bastante marcante. Dourado. Acabei por não deixar nada. De decoração da Páscoa. Tenho apenas aqui esta bandeja com estes dois coelhos. Que eu comprei há muitos anos atrás. Numa florista. E coloquei esta planta artificial atrás. Os quadros dourados estão sempre aqui presentes. Porque se fazem parte da decoração. Às vezes muda apenas o papel de parede que lá está. Aqui nesta cesta que eu digo que é a cesta da bagunça. Deixei apenas este ovo de chocolate. É aqui onde nós despejamos os bolsos. Ficam as chaves e as carteiras. E esta é a visão geral da bancada. Pronto. Como podem ver o templo está a ficar cada vez pior. Depois. Ali naquele canto. Onde tenho este arranjo que fiz para a Páscoa. Este arranjo de flores secas. Colorido. Coloquei apenas aqui neste prato da bordal de pinheiro. Da coleção fantasia. E ao pé da Alexa. Este pássaro. Que é um porta canela. Uma vela. E também um micado. E o difusor. Depois tenho aqui a zona da bimbia. Que está sem copo. Porque está a lavar. E na zona do café. Eu não lavei a máquina. Porque estou a fazer o vídeo em contexto real. O canto do café mantém-se. Continua ali o açúcar da bordal de pinheiro. E tem ali tudo igual. A bandaja e os quadros. O único detalhe é mesmo este coelho de porta-bolachas. Caso mostrar ali o outro mais simples. Mas agora está aqui um temático. E esta é a visão geral da cozinha. Que tem pouquíssimos detalhes da Páscoa. Mas eu acho que ficou assim muito bonito. Porque ficou simples e discreto. Como podem ver. Ali é a sala de jantar. E se tiver tudo aberto. Acaba por ficar praticamente para open space. Porque esta porta tem dois metros. Uma porta bastante grande. Está ali a comida do Michael. E a água do Michael. Portanto, como podem ver. Foi uma decoração muito simples. A que eu fiz este ano. Não quis exagerar muito. Porque acho que às vezes a simplicidade também fica bem. Embora às vezes seja uma luta interna entre deixar as coisas mais simples e pesar um bocadinho a mão. Eu gosto das duas coisas. No Natal eu acho que mesmo que pesei a mão e gostei muito do resultado. Nesta Páscoa quis fazer algo assim mais simples, como podem ver. E acho que ficou bonito. Espero que tenham gostado também. Deixem aí nos vossos comentários aquilo que acharam. E agora vou-vos mostrar aqui dentro de casa. Não vos quero deixar tontas. Depois, desculpa, o resultado da jardinagem que já está aqui bonito. Como podem ver, aqui fica a zona do peixe, não é? E aqui está toda a jardinagem que eu estive a fazer durante esta manhã para vocês. Esta casa tem quatro casas de banho. Quatro quartos, mas três deles em suíte. Aqui nesta casa de banho que apoia um dos quartos, apenas deixei este apontamento. É outro pano igual àquele que já tinha mostrado. O resto está tudo como costuma estar. Eu não arrumei nada. Apenas vos estou a mostrar toda a decoração de Páscoa. Eu não contava a fazer o vídeo, mas acho que assim vocês têm uma ideia. Este pano, no fundo, é igual ao outro. Ficou ali apenas enquanto toalha de mão. É uma toalha de mão, não é um pano. Peço desculpa. E esta é a visão geral. Esta box tem uma janela, portanto acaba por ter a luz direta a partir desta janela deste segundo terraço. Outro dos detalhes de Páscoa está aqui na casa de banho desta segunda suíte. Deixem-me só acender aqui a luz para vocês verem melhor. E também o detalhe é muito simples. Na tala também coloquei várias decorações. Agora apenas deixei aqui este pano. Também é muito bonito. Também dá laço forte. E de resto, está tudo muito simples. Normal, como costuma estar, sem grandes detalhes decorativos. Depois, aqui na outra casa de banho desta terceira suíte, também deixei apenas aqui este detalhe deste pano. Que eu estou mais uma vez a chamar pano, mas é uma toalha de Páscoa. E ficou aqui apenas nesta bandejazinha. Esta toalha de rosto. Foi o único detalhe que eu deixei aqui da Páscoa. É um pano também muito bonito. Dá laço forte. Eu sei que estou sempre a dizer que são panos muito bonitos, mas de facto são mesmo panos muito bonitos. E como podem ver, está uma casa de banho simples. Não tem grande decoração. Porque eu gosto assim de algo mais sóbrio também. Às vezes sou muito exagerado nos detalhes, mas também há zonas da casa que eu gosto de manter assim mais discreto. Estava ali a água da Charlotte, porque ela bebe aqui a água e faz aqui as necessidades no resguardo. Mas como podem ver, o único detalhe da Páscoa é mesmo este pano. Como este vídeo já está assim um pouco grande, vou deixar a proposta de mesa da Páscoa para outro vídeo. Espero que fiquem aí a assistir. Muito obrigado por terem estado na minha companhia. Peço desculpas se algo não ficou assim tão bem. Foi o meu primeiro vídeo. Espero que tenham gostado. Eu resolvi apostar no YouTube, porque eu já sigo muitas youtubers e algumas eu falo e tenho um carinho muito grande. E tenho uma paixão por ver a vida delas e gostava também de partilhar a minha, entrar nesta comunidade. Espero que gostem e fiquem até o próximo vídeo. Obrigado por assistirem. Até logo.